Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal pra quem tá chegando agora. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no botão de inscrever-se, tá bom? E também aproveita e avalia o vídeo pra mim se você gostou ou não, porque é importante isso, né? Pra mim saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. E o que é mais fácil aqui, na verdade, é vlog, né? O que eu mais gosto de fazer mesmo, assim, que é mostrar meu dia a dia e tal. Tá, tudo bem, eu sei que eu tô um pouquinho sumidinha aí com os vlogs, mas é porque... Por uma boa razão, né? Vocês viram aí nos vídeos anteriores que eu consegui finalmente trocar minha habilitação brasileira pela japonesa. Depois de... deixa eu ver... nem sei quantos anos eu tô aqui, já vai fazer acho que 6 anos que eu tô aqui no Japão. E eu tava atrás dessa habilitação faz muito tempo. Só que eu tava com a minha habilitação do Brasil vencida. Porque logo, como eu já falei pra vocês, logo que eu cheguei aqui, né? No Japão, minha habilitação faltava pouco tempo pra vencer. Então eu fiz lá o teste, primeira vez e tal. Enfim, já expliquei isso nos vídeos anteriores. Se vocês não viram ainda, assistam ali os vídeos anteriores sobre habilitação de japonesa. Eu contei tudo, tudo, meu processo, como foi com assessoria, porque dessa vez eu fiz com assessoria. E o que que aconteceu da outra vez, né? Porque que, né, no fim eu não passei e tal, eu expliquei tudo lá. E daí no fim, então, agora eu consegui finalmente trocar minha habilitação. Uh! Finalmente, yes! Bom, não liguem aqui, eu tô deitadona, que eu tô descansando, que eu tô com sono, porque eu acordei super cedo. A Lana tá ali também, deixa eu tentar mostrar ela. Alana! Alana! Não liguem pro meu sofá cheio de bolinhas, mas eu tenho que limpar ele. E ele também aqui, ó. Não sei se vai dar pra enxergar aqui, ó, mesmo. Aqui, ó, ele... as molinhas dele saíram do lugar, então ele tá todo deformado. Né, filha? É, foi baratinho, né, gente? Então, mas ele ainda tá servindo, ó. Tá aqui. É que eu tenho que lavar, é que eles... essa capinha aqui, né, todinha dele sai. Então, uma vez por mês, mais ou menos, eu tiro, lavo e tiro as bolinhas. E agora que tá começando o inverno, porque já tá bem frio aqui no Japão, ó, podem ver que eu estou aqui de cobertinhas. Cobertinha é do Hideki, mas eu uso. Fica aqui no sofá. O... eu e o Hideki tá no meu colo. O Tai tá aqui no meu colo, ó, dormindo. Eu tô assistindo aqui uns negócios no YouTube. Enquanto a dona Lana assistir a galinha pintadinha dela ali na TV. Que ela tá... Não, tira isso da boca, filha. Ela tá com vontade de assistir galinha pintadinha, eu coloquei pra ela. E daqui a pouco mais eu já vou ter que sair pra ir lá buscar o Hideki. Como eu falei pra vocês, agora eu estou de motorista. Então eu tô descansando um pouco, porque... Essa semana... Na verdade, hoje é sexta já, né? Que eu tava um pouco insegura ainda, assim. Então eu tava andando um pouquinho junto com ele ainda. Então hoje eu peguei o carro sozinha, né? Pra andar, assim, sozinha. Que o dia que eu fui levar ele, depois eu tive que andar sozinha. Mas foi bem legal, foi bem de boa, assim, pra mim. Eu fui lá, levei ele. Só que essa semana, né? Ele tá entrando... Ele tem três turnos diferentes na fábrica. Então essa semana... Ele tem que entrar às seis da manhã na fábrica. E sair normal é às duas horas, né? O Teide, que a gente fala aqui no Japão. Que é o normal. Mas às vezes ele faz zanguião, então ele fica até mais tarde. Então daí depende do horário, né? Hoje, se eu não me engano... É, hoje ele vai sair no horário de Teide, né? Hoje não vai precisar fazer zanguião, porque amanhã é sábado e ele vai trabalhar. E vai trabalhar até de noite. Ele vai entrar nesse mesmo horário, né? Às seis da manhã. E vai até, acho que umas sete, oito horas da noite. Porque vai precisar amanhã. Então hoje eles vão dar um alívio pra ele. Então daí, hoje, daqui a pouco eu já vou buscar ele. Agora são... Deixa eu ver que horas são. Agora já é uma hora. Eu vou sair daqui de casa umas duas horas pra ir lá buscar ele. Então, de manhã a gente tem que acordar quatro horas da manhã pra sair umas cinco e pouco. Pra ele chegar às seis horas lá, né? Não é tão longe, mas, né? Como eu ainda estou no começo, eu vou indo devagarzinho. Mas eu cheguei cedo lá. Não fui tão devagar assim, não. Tô indo nas velocidades normais, tá, gente? Não sou ruim de dirigir, não. Não sou tão... Nem sou ruim, porque, na verdade... Dá pra saber que eu não sou tão ruim assim. Porque quando eles fazem habilitação... Essa parte eu não expliquei no vídeo, né? No fim, acabei esquecendo de explicar. Eu sempre esqueço alguma coisinha. Mas aí, a habilitação atrás, quando a pessoa... Depois que vai confe... Nossa! Vai confeccionar lá, né? A habilitação, a carteira mesmo. Atrás tem um, tipo, um carimbinho. Nesse carimbinho tem um kanji. Tem uma palavra, tem uma frase, sei lá. Escrita, assim, que se precisam ou não do... Acho que... Eu não sei se eu vou falar certo, mas é xoxinxamaco. Acho que é assim que fala. Se não for, me corrigiu aí, tá? E pode rir, porque eu sei que isso é engraçado. Então, não precisei... Que é esse adesivo que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu não precisei. E algumas pessoas, mesmo na troca, precisam. Aí, eu não sei se isso daí... É pela avaliação que eles fizeram lá na hora do teste. Dependendo dessa avaliação, se de repente eu sou cuidadosa, se eu dirijo bem ou não. Não sei como é que é, né? Daí, eu não entendo essa parte. Mas tem gente que precisa e tem gente que não precisa. No meu caso, eu não precisei. Esse adesivinho é pra iniciantes, né? Assim, que tem que... Que as pessoas... Pra tomar um pouco mais de cuidado. Tem um pouco mais de paciência com essa pessoa. Porque essa pessoa ainda não tá muito acostumada, assim, com o trânsito, né? Que eu saiba é isso. Pelo menos o adesivo eu sei. Então, se significa que você não precisa, então se significa que eu tô de boa, né? Eu acho que eu não tô tão ruim assim, então. Mas, enfim. Mas eu tô indo bem, sim. Aí, eu larguei o Hideki lá. Só que eu não comecei a gravar, porque eu tava tão desligada. Eu até desacostumei a gravar vlog, mas agora eu quero começar de novo, porque agora eu tô mais animada de novo, né? Que agora eu já consegui tudo, já tá tudo em ordem. Já tá tudo, né? A rotina vai começar a mudar também, porque eu vou ter que levar o Hideki, buscar o Hideki. Então, sempre que eu conseguir, eu faço um vlog pra vocês. E eu já limpei a casa, já passei o aspirador. Só que a dona lá na bagunça tudo, né? Ali, ó, já tem um negocinho jogado no chão. Aqui em cima, ali, já tá meu casaco que eu joguei ali agora. O ventilador aqui, que eu tenho que devolver pra Juliana, minha amiga que ela me prestou. Eu tenho que devolver pra ela estar ali, que tava ligado ontem. Enfim, é... Então, daqui a pouco eu vou lá buscar ele. E tá, depois que eu levei ele lá, eu voltei que eu tô com sono. Eu voltei pra casa porque a gente tem que acordar 4 horas da manhã, né? A Lana também, ela tava dormindo agora há pouco, ela deu uma cochiladinha. Eu não consegui dormir, porque na hora que eu fui deitar pra dormir, ela acordou. Então, não deu. Antes disso, eu tava limpando a casa, dei comida pra ela, né? Comi também um pouquinho. Ainda tive que ir no correio. Aí, eu fui no correio sozinha, sem nave, né? Sem o mapa, nada. Fui, não é tão longe de casa. Consegui estacionar o carro de ré, que eu achava que eu não ia conseguir, mas consegui. Porque aqui, no Japão, a maioria dos estacionamentos, você tem que entrar de ré. Tipo, estacionamento do supermercado, um do lado do outro, sim. No estacionamento aqui de casa também, que é apertadinho, eu consegui. Já é a terceira vez que eu estaciono aqui, consegui bem de boa, assim. E do lado tem um camaro, né? Do lado do nosso carro tem aquele camaro preto ali da vizinha. Então, nossa, dá mais, assim, um pouco de receio, né? De bater e tal. Mas, não, foi bem de boa pra mim. Claro que eu tomei bastante cuidado pra não bater no camaro. Imagina eu bater no camaro daqueles ali. Tá louco, deve ser muito caro pra consertar. Mas, enfim. Se bem que o carro dela já tá todo lenhado ali. Já nem é eu, é ela mesmo que deve bater. Mas, enfim. Então, foi bem de boa por enquanto. Então, daqui a pouquinho eu vou lá buscar ele e vocês vão com a gente. Vou levar o Hideki. Nossa, tô chamando o Hideki de cachorro. Vou levar o Tai já, tô cansada, gente. Vou levar o Tai com a gente também. Né, Tai? Olha o Tai. Taiô! Ai, que bonitinho da mamãe. Você tá mimindo? Você tá mimindo? Tá com sono, gente. Eu tô com sono. Eu tomei banho ontem. Tô cheiroso. Minha mamãe escovou meu dentinho. Né, Tai? Taiô. Taiô. Bom, mas é isso. Agora eu vou assistir mais alguma coisa aqui. E vou esperar a hora de ir lá. Daí a gente vai lá. Então, até mais. Tchau, tchau. Agora parada, né? Esperando pra andar. Porque eu tenho trânsito essa hora. Mas tô indo lá buscar o Hideki já. Primeira vez que eu tô gravando enquanto eu dirijo. Então, é só um teste, né? Também. Fazendo um teste aqui. Então, eu tô toda descabelada. Tô brilhosa, assim. Vermelha. É por causa que eu tô usando o ácido, sabe? Por causa que eu... Como tá nublado e chovendo bastante. Já faz duas semanas. Fazem duas semanas, gente. Mais ou menos. Ah, e tá frio também. Não tô saindo na rua, né? Não tem sol. Não tô saindo no sol. Porque não pode usar quando tem sol, né? Quer dizer, pode. Mas também não pode pegar sol na cara quando tá com ácido, assim. Quando tá passando. Tá usando ácido. Então, eu... Eu passei na segunda-feira passada. Hoje é sexta, né? E ainda tá descascando um pouco, né? Mas desde quarta-feira. Porque eu tô usando pra pele sensível, né? Então, ele demora um pouco mais pra descascar. Porque ele é um pouco mais fraco. Mas ele descasca igual. Daí descascou. De quarta-feira até agora tá ainda descascando um pouco. Não vai dar pra enxergar. É porque eu comecei a usar de novo... É... Porque eu uso só no inverno, né? Eu prefiro. Eu acho que é melhor usar só no inverno. Não sei se tem alguém que usa no verão, mas... É meio arriscado. Porque senão fica com mancha, né? E eu tenho umas manchinhas aqui que não sumiram ainda, né? Que as pessoas vão enxergá-las. Então... Então, eu comecei a usar, né? Então, é por isso que eu tô vermelhinha, assim. Um pouco vermelhinha, se vocês forem perceber. Com a pele descascando. E eu tô brilhosa também. Porque onde já descascou, fica brilhosinha. Assim, vermelhinho, sabe? Porque minha pele é muito sensível. E eu passei protetor solar, né? Porque sempre que eu saio, agora eu passo protetor solar. Antes eu não passava protetor solar. Mas é muito importante passar protetor solar. Tá um trânsito danado. Eu odeio ficar atrás de caminhão. Aqui na minha frente tem um caminhãozão. Só tem caminhão nesse Japão. Meu Deus. Não, tem muito caminhão aqui. E eles andam por toda a rua, assim. Até naquelas ruas estreitinhas, assim. Então, eles andam também. Toda hora tem um caminhão na frente. Eu não gosto de caminhão na frente. Nossa, eu não consigo enxergar nada. Eu não consigo enxergar o farol. É por isso, então, que eu tô, assim, vermelhinha. Acho que dá pra enxergar também vermelhinha. E brilhosa. Tô bem brilhosa. Deixa eu ver se dá pra enxergar aqui. Tá descascando. Ó como fica vermelha. Aqui ainda descascou. Aqui ainda tá descascando, ó. Tá brancão, assim. Mas onde já descascou, a gente tá vermelhinho. Tá vendo? E aqui as manchinhas, ó. E aqui a minha testa não tem jeito. Aqui tá vermelhinho, ó. Aqui também ainda tá bem vermelhinho. Minha testa não tem jeito, gente. Essas ruguinhas aqui é porque quando eu era adolescente eu não... Não usava protetor solar. Não sabia, não me cuidava. Minha mãe também não prestava atenção muito nisso. Porque ela também não usa. Então, ia pra educação física branquial desse jeito. Ia pra educação física naquele sol de rachado do Rio Grande do Sul. Que no verão é muito quente. O sol é muito quente. Então, aquele calorzão, aquele solzão na cara, assim, direto. Correndo, fazendo exercício na atividade física e tal. Com aquele solzão na cara. Eu chegava vermelhona, assim. Me queimava quando eu ia pra praia. Ficava toda queimada. Então, resultou nisso aqui. Porque como eu tenho o olho claro, daí fica assim, né? E daí como a pele pegou muito sol, já deu aquele efeito envelhecido. E ao mesmo tempo ficava muito ressecado. Porque eu também não cuidava, não passava nada no rosto. Não me ligava nessas coisas. Era muito... Moleca, acho. Eu não sei dizer pra vocês. Eu não me cuidava muito bem, não. Comecei a me cuidar depois de velha. Tá bom, não sou velha. Eu sei que eu não sou velha, mas... Comecei a me cuidar quando eu vim pro Japão mesmo, né? Que daí também tinha dinheiro pra comprar as coisas pra mim, né? Agora eu não tô me cuidando tanto também. Porque, né? Dinheiro que é bom... Voa longe. Mas quando eu cheguei aqui, que eu ganhava o meu dinheirinho, né? Aí eu comprava algumas coisas e me cuidava. Comecei a me cuidar aqui. Espero um dia poder voltar a trabalhar. E daí resultou nisso que ficou com... Juntou o envelhecimento da pele e aquele negócio de ficar assim, ó. Sabe? No sol, ficava assim. No sol. Aí fica essa ruga aqui. Aqui no meio aqui também. Mas eu volto. Porque senão eu vou ficar falando aqui. Eu tenho que prestar atenção no caminho. Porque eu ainda não conheço muito bem de cor. Conheço, né? Mas acabei de me perder, mas já mexer. Não é tão difícil assim. Mas agora eu tô indo lá direitinho. E pra mim não me perder, eu vou prestar atenção aqui no caminho, tá? Depois eu volto quando ele aparecer. Até mais! E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o Thay tá ali, ó. Dormindo também. Thay, ó. Falar, uuuh, achou. E a Lana tá lá, arrancando. E daí deu uma falhada bem aqui, ó. Uma bem falhada mesmo, sabe? Ficou careca aqui no meio. Eu fui... Aqui tem uma giletinha. E daí eu fui arrumar aqui assim, ó. E daí... Pá, passei sem querer. Você também não funciona lá. Não façam isso em casa. E aí eu fui buscar o Hideki, né? Já busquei, né, mano? Pronto, certo, tudo certo. Só que daí como eu recaminho, eu fiquei meio tensa. Porque eu tosei o nave, né? Então eu fiquei meio tensa, assim. Aí eu fiquei toda dura. Aí eu fiquei com dor nas costas. Aí Hideki vai dirigindo agora. Ah, aos pouquinhos, né, gente? Aos pouquinhos. Porque no Japão é bem diferente um pouco, assim, os caminhos pra mim. Então, né? Foi aqui que eu entrei, acho. Não, eu vim reto daqui, hein. Eu vou te dizer de onde que eu entrei. Agora, sei lá o que a gente vai fazer, mas... Oi, eu tô cortando minha cabeça. Não sei o que a gente vai fazer, mas... Eu... Mostro pra vocês. Tchau, tchau. Essa aqui é a cozinha dos meus sonhos. Olha só que bonitinha. Me deixa pra cá. Vou te cozinhar com você. Olha lá. Olha lá. Hideki tá cozinhando ali, ó. Olha aí que bonita. Tá cozinhando o que aí Hideki? Tá cozinhando batata. Batata? Eu tô dando batata, ó. Isso aqui tá bom, ó. Que louco. Coisa de batata. Abra a gaveta aí, o que tem na gaveta aí? Mostra o pessoal, faz tudo aí nessa casa. Olha, tem tudo. Isso aqui é minhas coisas. São as coisas e tudo. É. Você quer ir no prato, tá vendo? Nossa, eu soube nem do próprio armário. É nem armário aí, ó. Isso aqui é pra secar a louça. Nossa, olha essa pia aqui, que bonita. Que sonho. Né? Não, é pra se deixar aí não, filho. Olha aquela iluminada ali, que bonita, ó. Mostra só um pouquinho aqui que eu tô olhando, senão eu não consigo olhar, né. Tem vários tipos de cozinha. E tinha aquela bonitinha lá atrás, né? Pena que já passou. Cadê? 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 Aquela lá, mas não dá pra voltar aqui. Vai voltar no contramão. Isso aí, essa cozinha aí, ó. Essa aqui parece de... Isso aqui é um restaurante, mano. Parece um mercadinho, um restaurante aqui, bonitinho. Tem até as cortininhas, ó. Esse é um restaurantinho. Ele parece cozinha de apartamento. Eu vou mostrar pra gente ali. Cozinha de apartamento, né? Ai, quase que eu caio. A armário tá na promoção. Esse aqui é... Esse aqui, ó. É que legal esses potinhos aqui. Legal. O que você tá fazendo aí? Olha, os mesmos potinhos que eu mostrei. É legal esse potinho aí, não é? Sim. Dois mil e pouco esses dois, né? Acho que lá na frente tem a taça. Não tem que ver com a taça. Olha lá. Ali tem um quartinho de criança. Tem vários ambientes aqui, né? É bem grandão. Partinhos. A criança chorando. É muito bonitinho. Aqui é parte de criança, né? Com a criança, com bastante coisa. Olha aquela cadeira. Você viu? Eu queria ver uma quietinha, uma branca. Não sei se você ainda tem. Opa, doido. Aqui lá de cima? Tipo aquela lá, mas era mais bonita. Você tá fazendo trabalhando? Opa, doido. Opa, doido. Opa, doido. Opa, doido. Opa, doido. Atengo o telefone agora. Você vai te dar telefone. Você tem documento importante? Eu tenho documento importante. Vamos. Olha lá. Vai dormir ou você vai acordar? Eu vou acordar. Não dá pra te ver. Olha aí, não dá pra te ver. Agora vai, aperta de novo aí. Fecha a bolinha agora. Nossa, que legal. Eu quero uma dessa lá em casa. Quanto que é uma dessa aí? 15 pau. 15 pau. Olha aqui. Banheiro? Estamos aqui diretamente da casa do Hideki. Entra na minha casa. Vem aqui. Esse é o quartinho do Hideki. Essa aqui é a coisa da Lana. Pera aí, filho. Ela tá de menino. Isso é de menino. O que tem aqui? Aqui o banheiro, ó. Puta, aqui é o banheiro. Entendeu? Você vai tomar boi? Sai daí. Tá bom, agora sai daí. Olha. Não, não, não. Ele já se usa mais do que ele tá no lado. Alana. Oi. Oi, chefe de alinhão, né? Tá conchona, né, filha? O quartinho aqui bonitinho. Você vai botar ela pra testar? Isso é, papai. Olha a camiseta dela aí. Olha, filha, que bonitinho. Ela não tá com muita brincadeira hoje, não. Tem bastante coisa de criança. Vamos ver o que ela tá com muita brincadeira hoje. Olha só. A Lauren tá olhando ali. Aqui é a parte do restaurante, ó. Aqui são as opções. A restaurante. Tá bem grandão. Né? Olha só o tamanho dessa panela. Põe essa mão aí, Dizê. Parece de criança, né? Olha só. Eu sei de fazer espagueti, aí ganhos de frital. Bem pequenininho. Nem sei. De criança, né? Acho que é. Aqui, ó. O que que diz aqui? De criança ou não é de criança? É a minha etiqueta. Mas eu tô falando que dá pra usar não frio e pão. Deve ser pra criança. Sei lá. Estranho, né? Aqui é a parte de cozinha. Tem panelas. A parte de baixo, no primeiro andar, velho. A gente tava no segundo. Ó a cabeça. Muitas panelas. Panelas profissionais. Panelas domésticas. Eu gosto daquele tipo ali, ó. Mais vinte. Acho que tá bonitinho. Verdinho. Tá bonitinho ali. Bom, peraí que eu vou olhar aqui. Não. A gente que pega nossas coisas aqui, ó. Tudo é numerado. Aí você anota num papelzinho que tem nos corredores. Tem vários tempos que tem um papelzinho. E aí você vem aqui e procura onde que tava. O que que você anotou? Procura o seu produto aqui. E aqui no meio tem várias promoções também. Bastante coisa. Olha a cara de cansado que a gente tá. Você tá com a cor vermelha, amor? Tô com sono. E a Lana? A Lana! A Lana tá cansada também, ó. Oi? Não quero não. Tô dormindo. Tchau. Até mais. Bom, gente. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vlogzinho assim rápido até, né? Porque não sei se foi rápido, tipo, foi demorado, né? Porque eu falei demais hoje. Mas, então, hoje esse foi o dia. Eu tô morrendo de sono. Eu também acordei quatro horas da manhã, né? Não dormi aí. Não consegui dormir porque a Lana não deixou. Então eu tô... Olha o tamanho da minha olheira. Dá pra ver, né? Mas faz parte. Então eu vou agora dormir, né? Na verdade, eu nem ia lá no Ikea. A Ikea, não sei. Porque eu falo a Ikea, eu ridei que falou que é Ikea. A gente não ia lá no Ikea hoje, né? Mas como a gente teve que ir lá pra perto, daí aproveitamos, passamos lá pra ver, pra conhecer. Ele falou, ah, vamos passar aqui. Tá, então vamos passar. A gente passou lá pra ver como é que era. Bem legal. Aí eu não ia gravar nada também. Aí o Diego falou, não, grava, grava aqui, é legal, não sei o quê. Aí ele fez umas brincadeirinhas lá, umas palhaçadinhas dele normal. E daí eu gravei lá também. E tô toda descabelada. Meu cabelo aqui, ó. Esse tempo horroroso de chuva, porque tá muito úmido e chuva aqui no Japão, né? Então eu fico assim, ó. Tudo arrepiadinho, cheio de frizz. Vem aqui, filha. Dá oi aqui. Ó. Oi. Nossa, você põe o caramelo na câmera. Vem aqui, mamãe. Ó lá. Manda beijo. Manda beijo. Fala. Shhh, tá na hora de nanar. Fala. Shhh. É. Shhh, tá na hora de nanar. Tá. Shhh. Meu amor da minha vida, eu te amo. Olha lá. Manda um beijo pra todo mundo. Fala tchau. Bye, bye. Dá bye, bye. Tchau, gente. Boa noite. Eu vou nanar, sonhar com os anjinhos. Nanar com a minha mamãezinha. É? Você é muito linda, minha gatinha. Meu amor da minha vida. Oi, vontade de morder. Lindona. Olha o cabelo grudando por causa da Bepantene na cara. Ai, filha. Não chuta a câmera. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Espero vocês no próximo, hein? Bye, bye. Não se esqueçam de avaliar o vídeo, tá bom? E de compartilhar pra me ajudar. Beijo. Tchau. Mua! Mua! Mua!